O nosso tema hoje é Eu, empregador, tenho que pagar a alimentação da empregada que dorme na minha casa Exemplo, de segunda a sexta, dorme em casa e no fim de semana ela vai para a casa dela A resposta é, por lei não, mas é uma questão mínima de bom senso Ora, a empregada doméstica numa casa é uma colaboradora É como diz o ditado, faz até parte da família Ela não é parte, mas é uma pessoa que está ali cuidando dos seus filhos pequenos Cuidando de uma pessoa idosa, cuidando da sua casa E ela tem que se alimentar Então imaginem que é uma coisa até surreal A minha empregada dorme em casa de segunda a sexta ou dorme o tempo todo lá E ela tem que fazer a marmitinha dela, tem que ir ao supermercado, fazer a compra dela Uma situação é ela querer ter uma alimentação especial Agora, o básico, um café da manhã, um almoço, uma janta É no mínimo obrigação moral do empregador Porque não tem nessa E outra coisa, é proibido por lei descontar alimentação, moradia e material de higiene Desde 2006 Ou seja, 2006 para agora, 2024 Nós temos aí 20 anos que é terminamente proibido por lei Descontar alimentação, moradia e material de higiene e vestuário Não se pode descontar isso da empregada